Olá, companheiros revolucionários ultra jovem! Está começando o meu, o seu, o nosso Comitê Revolucionário Ultra Jovem! Gente, quem é que não lembra dessa frase épica? É um programa que passava no SBT, que era o Disney Club e ao longo do tempo fui mudando para Disney Cruise. Gente, eu amava sair do colégio correndo para chegar em casa, ligar no SBT às 6 horas da tarde e assistir o Disney Cruise. Tipo, passavam vários desenhos maneiros, muitos, muitos, muitos. E o que que acontecia? Eles criaram esse programa porque eles não achavam justo as crianças ficarem o dia todo estudando, chegar em casa e ainda ter que assistir, sei lá, novela, essas coisas assim. Eu estou aqui para defender os seus direitos. Quem é que aguenta ver jornal a essa hora? Ver novela? Quem? Quem aguenta? Depois de acordar cedo, ir para a escola, fazer a lição de casa a tarde inteira, o que mais a gente quer ver? Desenho animado! É ou não é? E depois de muito esforço e muito trabalho, eu consegui montar essa televisão. E contava com vários personagens, tinha uma historinha por detrás e tal, que tinha o Caju, que era o líder, tinha o Macaco, tinha o Chiclete, tinha a Pipoca, tinha a Maluca, tinha o Rico. O Macaco, no meio da temporada, ele saiu, entrou a Pipoca e o Caju tinha na casa dele, ele descobriu um porão e tal. E com o ar da chuva da Disney, com o Mickey, né, eles interceptavam o sinal do SBT, tiravam toda a programação que estivesse passando no SBT para botar o Disney Cruise no ar. E aí ficava passando vários desenhos super legais, que vale a pena dar uma conferida. Tchau! 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 Uau! Ela só faz o que quer Só uma pimentinha em um milhão Pimentinha é demais Toda sétima confirma Não dá pra alcançar a pimentinha Bate a dar e mais A dupla que é demais Amigos de fé Com eles tudo vai dar pé Eu aprontando aqui e ali Só querem se divertir Vamos todos juntos É a dupla do pateta É a dupla do pateta Todos juntos É a dupla do pateta Sempre na maior posição E vai vir essa emoção Cruze, cruze, cruze E vai vir essa emoção Comentário revolucionário, mundo grande, homem Disse em cruz, disse em cruz, disse em cruz